Prefixo bem, well, prefixo bem. Todos os prefixos, todas as palavras com bem terão hífen. Bem estar, bem humorado, bem visto, bem visto, bem vindo, bem vindo. Então, todas as palavras que tem bem como prefixo, ganharam o hífen. So, all the words, ok? With bem, well, there is an hyphen.